oi amiguinhos tudo bem com vocês? eu sou a Chloe Marie e bem vindo ao meu canal hoje a gente vai fazer biscoitinho de mata modelar com essas forminhas aqui tem de estrelinha de homem biscoito é muito engraçado porque ele corre para todos os lados quando a mulher fez o homem biscoito um dinossauro uma banana um coraçãozinho o tirano sol rex a gente vai comer com os biscoitinhos e a gente vai tomar com o cházinho bora lá fazer os biscoitinhos vem com a Lili não Chloe, essa é a Juju liga ela pra dizer a Juju disse ela é muito fofinha vem cá Lili ele falou quando ele chama a Juju a Juju soltou um pulso chocando mamãe eu fiz ela falar então vamos colocar ela no lugar agora vamos fazer os biscoitinhos para tomar o chá da tarde né a gente já abriu vamos tirar um poto dois potos potes potes tem um, vamos lá dois potes três potes e quatro potes até tem duas casinhas e tem dois gatinhos e uma que vai ser genial vamos fazer as biscoitinhas eu vou começar pelo azul tá bem o verde tá gostei eu vou usar um pedacinho do azul um pedaceinho Genius um pedaco um pedaco um pedacinho de amarelo e não a forma uma pedacinho do azul um pedaço do azul e não céssico na neve na neve Tem um assim Agora Vermelho Já tem verde Só falta verde Pronto Tem isso daqui Só falta o verde Aqui O cara vai ter que enrolar Você pode usar esse rolo aí Como você pode usar o outro rolo lá Você vai usar o outro rolo aí Acho que já dá para o homem biscoito Amiguinhos Eu vou fazer o homem biscoito A gente vai fazer muito cuidado Para tirar E pronto Olha que lindo Ai que lindo Depois quando você terminar de fazer Tu mostra como foi que ficou os biscoitinhos Tá bom Vou fazer só mais um homem de biscoito Tem que ter espaço Acho que só vai para o homem biscoito Tá bom Ah, acho que sim Vou pegar um pequeno pedaço Vou fazer o homem biscoito Eu fiz o homem biscoito Me dá uma foto aqui do ladinho Agora eu vou fazer a regra O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um fantasma O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a vermelha Coração O que eu vou fazer? Porque fica bonito É, um coração Tá bem? Tá bem Tá bem a vermelha A produção vai me enganar um pouquinho A produção vai me enganar um pouquinho Aqui, deixa eu tirar esse preto Senão vai me manchar de preto A produção, você me enganou um pouquinho Você me enganou um pouquinho A produção A produção Eu vou fazer o que eu vou fazer? Agora eu vou... Não acho que eu vou não... Eu acho que eu vou pegar o azul Eu vou fazer... A estrelha A estrelha vai te ser... Eu acho que eu vou fazer nada É melhor Passo aqui Passo 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 Agora eu vou fazer banana Passo 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 E aí está o amarelo Agora... Só rolar Agora... Olha como foi meus biscoitos Amiguinhos Tem dois ovim biscoitos Eu vou ajeitar assim Vou dar uma chitada Foi os meus biscoitinhos Amiguinhos Agora eu vou colocar para assar Agora quando assar A gente vai abrir Meu último brinquedo Do outro Que é meu conjunto de chá Amiguinhos Caso vocês não lembrem Está lá no vídeo No dia que nós fomos na loja Fomos em duas lojas E numa primeira loja Nós compramos a boneca Barbie Que nós brincamos de comadre Também tem um vídeo no nosso canal E aí na outra loja A gente comprou esse conjuntinho De xícara para chá Né? E também a massinha de patamodulê É Nós compramos essa aqui ó Essa massinha de modelar Segunda loja nós compramos Essa massinha de modelar Com esse Esse conjuntinho de xícara Com bolo e para chá E tem aquele Brócolis Tem um outro conjuntinho Nós compramos na segunda loja Que é esse aqui No próximo vídeo A gente vai utilizar esse conjuntinho aqui Que lindo Olha só E ele faz barulhinho Mas é só tirando Eu tirei a fita Amiguinhos Para fazer barulho Hehehehe Eu estou muito Afiado para fazer barulho Tirei o menor Coisa Bully Ele faz barulhinho Ele faz barulhinho E ele é lindo E ele é lindo Eu vou tirando as outras coisas Eu vou tirando as outras coisas Tirei as bolas E aí E aí E aí E aí Fala que negócio vem da lateral É Que é difícil de tirar Eu vou colocar as coisas Mostra aí, vamos mostrar agora São duas xícaras com pires Dois pedaços de bolo, chocolate delicioso E outro de baunilha, morango Tem uma jarrinha E aí, amiguinhos, vocês querem um pouquinho de chá? E aí, meninas, vamos tomar nosso chá? Vamos comer os biscoitos que eu fiz Agora o bolo Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois Delicioso A Juju quer trazer pimpi agora não, Juju É, a gente tá comendo Tá com sede, amigão Ela tem também um copo A Juju pediu água E eu trouxe sua garrafinha A Lilica comeu todos os seus biscoitinhos E também o seu bolinho, a Lilica E? A Juju não comeu E a Juju quer fazer pimpi Direto falando que quer fazer pimpi E beberam todos os biscoitinhos E beberam todos os biscoitinhos Amiguinhos, eu amei o vídeo de hoje Que eu fiz os biscoitinhos Que eu fiz os biscoitinhos E o cházinho Pra fazer com as minhas babies A Juju e a Lilica Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no meu canal E até os próximos vídeos Eu amo você, amiguinhos E até os próximos vídeos